A nossa obsessão é a história dele. Fala ainda, sou São Paulino, é ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beíso e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis pra você de casa. Talvez você esteja me estranhando aqui, tá fazendo a abertura do vídeo, tão feliz aqui, sorridente, após uma derrota do São Paulo no clássico, né? É porque, gente, pelo amor de Deus, valia o que esse clássico aí? E tem mais, eu tenho boas notícias. São Paulo anuncia novo reforço, detalhes sobre a treta de ontem no Allianz Parque, atualização sobre lesionados do Tricolor durante o clássico. Mário Rui disse sim ao São Paulo e teria fechado acordo por 3 anos. Tudo isso e muito mais quanto a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que vai ajudar demais o crescimento do canal e se inscreva aqui se você não for um inscrito. Ativa também a sneca pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor no Morumbis. E nem o vídeo aqui desse canal, mas antes, antecipa agora mesmo o seu FGTS com a mais ágil. Link no primeiro comentário fixado pra você que tem direito a FGTS, mas tá lá, parado, rendendo absolutamente nada. E você tá precisando aí de um dinheiro pra fazer um investimento a curto prazo ou pagar alguma dívida, algum boleto que tá prestes a vencer ou que já venceu, não consegue sacar por nada o seu FGTS e quer uma ajuda, quer uma atenção? Link aqui no primeiro comentário fixado que eles vão te ajudar nesse processo. Você consegue antecipar o seu FGTS em até 10 anos e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas, fechou? Link no primeiro comentário fixado. Vamos pras informações, rapaziada. Ontem, vocês acompanharam comigo aí durante a live a treta no Allianz Parque após o apito final, né? Tudo começou por conta do gandula do Palmeiras ter provocado os jogadores do São Paulo. O gandula. Eu quero ver se esses influenciadores palmeirenses terão culhão, terão caráter pra falar sobre quem iniciou a confusão. Enfim, o gandula provocou, os jogadores do São Paulo não gostaram, obviamente, e o resto é histórias. Rafael toma dois socos na cara do Rodrigo Nestor, até achei que era o André Silva, mas na súmula tá o Rodrigo Nestor. Rafinha e Caio Paulista também discutiram e foi pouco pro Judas, merecia também um soco na cara. E o Wellington Rato disse o seguinte após a partida, abre aspas. Todo mundo mora aqui perto, se vê no dia a dia. Tem uns que querem fazer uma graça porque estão jogando na casa deles, querem fazer uma graça para a torcida. Aí no outro dia se encontra no prédio e aí? Aí pode gerar uma confusão maior. Tem que ganhar, tem que saber ganhar, tem que saber aproveitar a vitória, mas não faltar com respeito ao adversário, fecha aspas, tá? É por isso que eu falo, jogador nenhum tem moral pra pedir paz nos estádios. Porque eles mesmo não tem moral nenhum, é zero a moral. Eles provocam tudo isso também, são responsáveis por tudo que acontece também. Ainda sobre a treta, o STJD vai analisar a súmula e também as imagens aí para adotar as medidas cabíveis. Pode ter mais punições aí, hein? Jogadores do São Paulo serão investigados, como o Nestor, o Rafinha, Sabino, o Wellington, entre outros. O Rafael Claus relatou na súmula o porquê expulsou dois jogadores aí das duas equipes, tá? Que no caso é o Nestor e o Zé Rafael. Olha só o que relatou o Rafael Claus. José Rafael Vivian, da equipe Sociedade Esportiva Palmeiras, agarrando o pescoço do senhor Rodrigo Nestor Bertalha, número 11 da equipe São Paulo, com uso de forma excessiva, que revidou com um soco no rosto do seu adversário citado acima. Informo que ambos expulsos não receberam um cartão vermelho devido ao fato de que se dirigiam aos seus respectivos vestiários de forma imediata após o conflito postou aí na súmula, né? Colocou na súmula o Rafael Claus, né? Expulsões para mim injustas, na minha opinião. O Claus ainda relatou que os... relatou aí na súmula também os gandulas, o gandula que provocou toda a treta, seguranças, objetos jogados, ofensas de dirigentes dos dois clubes, né? Tá tudo relatado. Cabe agora o STJD punir o Palmeiras e o Allianz Parque e também os outros responsáveis que se for o caso do São Paulo também tem que punir. Eu digo no Palmeiras porque... e no Allianz Parque é porque teve um funcionário que eu acho que é ou do Palmeiras ou do Allianz Parque que toma a câmera... uma filmadora enorme de um cinegrafista. Os dois cinegrafistas. Ele tenta impedir as imagens de serem gravadas e aí toma, pega ali, chacoalha a câmera e tal, tenta tirar a câmera do profissional ali de reportagem, né? O cinegrafista. Aí tinha um outro sentado, ele vai também querer tomar a câmera. Isso não se faz. Isso é passível de punição. Isso é uma medida completamente descabida, completamente fora do tom. O... por exemplo, o... não sei se foi o Jorge São Paolo ou se foi o Abel Ferreira mesmo que foi punido porque tomou o celular, é... quis impedir o repórter de gravar ali com o celular. Foi punido. E esse cidadão que ninguém nem sabe quem é, tem que ser identificado e punido também. Então, Palmeiras, Allianz Parque tem que ser punido. Além da torcida também do Palmeiras, que teve cantos homofóbicos durante a partida e antes da partida. A tia Leila vai na CBF encher o saco agora por causa disso? Vai falar alguma coisa em relação a isso? Ou vai fingir que nada aconteceu? Hipócrita. Hipócrita demais. Hipócritas e chorões. Essa que é a verdade, né? Bom, a grande preocupação ontem era em relação ao Patrick Lanza. Na lateral esquerda do São Paulo, caiu desacordado após um lance com o Estevão. Inclusive, o atacante do Palmeiras pede desculpas pra ele nas redes sociais, né? E tudo mais. O Patrick também respondeu. Falou que todo mundo sabe do caráter do Estevão, blá, blá, blá. E é nessas horas que a gente vê aí o caráter de cada pessoa. Inclusive, torcedores do Palmeiras comentaram, olha que bizarro, abre aspas, foi o Patrick. Não, pera, esse aí ficou de xereca no chão, fecha aspas. Comentou isso aí, mesmo após o moleque ter saído de ambulância, né? Ter ficado, pô, numa situação bem complicada. Olha o nível de imbecilidade, né? E tem mais, veja só, abre aspas. Não sei, melhor perguntar para o Patrick. Aliás, ele já parou de brincar de estátua, fecha aspas. Mas tem coisa ali que, assim, é pior vindo do lado verde, né? Sempre do lado verde, abre aspas. Se o Patrick morresse, seria feriado nacional. Aí ele coloca, dane-se todos os bichas FDPs, fecha aspas, né, gente? Verdadeiros porcos, imundos, a escória da sociedade. Tá na genética deles. Não podemos esperar nada menos vindo da Lásio, da Barra Funda, né? Mas eu vou mostrar uma imagem para você que resume tudo. Olha essa imagem aí, e aí tira suas próprias conclusões sobre essa torcida aí, tá, rapaziada? E tem mais, tá? São Paulo vai entrar com um ofício junto à CBF. O clube vai alegar ali na questão, a questão da homofobia por parte de torcedores do Palmeiras no Allianz. Em certo momento, eles cantam, vai pra cima delas. Assim como a torcedora do Corinthians também fez e foi punida. Então, a torcedora do Palmeiras tem que ser punida também. E ainda mais, tem a questão ali. São Paulo tem em mãos um vídeo de um torcedor, após o lance ali do Patrick, colocando mais uma bicha morta, é um negócio assim, o ser humano é desprezível. Inacreditável essa raça, tá ligado, gente? Inacreditável. Sobre o Patrick, ele mandou o recado ali e disse o seguinte, abre aspas. Salve, galera! Passando aqui para tranquilizar todos vocês. Estou bem, graças a Deus, junto com a minha família e amigos. Obrigado a todos que me mandaram mensagens e orações. Agora é focar na recuperação e bora para a próxima. Após o exame, foi detectado ali que ele teve uma fratura na clavícula direita. A expectativa é que o lateral esquerdo aí tenha alta ainda hoje, tá? Graças a Deus ficou tudo bem aí com o Patrick, né? Na medida do possível, boa recuperação ao jovem. E aos palmeirenses aí, que estão eufóricos com a vitória, eu só tenho algo para te mostrar. Rapidinho, ó, veja. A nossa obsessão é a história deles. Não cansam de passar vergonha, né? Bom, ainda sobre ontem, outro que preocupou após sair machucado foi o Ferreirinha, né? Pensávamos que era algo ali no joelho, mas acabou que não. A informação era pior do que a gente imaginava, tá? O problema muscular e tem coisa ainda pior por vir, rapaziada. Exames realizados hoje em Ferreirinha detectaram ali um estiramento na região. Então, esse estiramento vai tirar o Ferreirinha aí por até, no mínimo, na verdade, 8 semanas. De 8 a 12 semanas é o tempo de recuperação. Ferreirinha aí desfalque certo para quinta-feira e para o resto da temporada ali nas questões decisivas, né? O Ferreirinha vai perder jogos decisivos importantíssimos, né? Ferreirinha é mais uma vítima daquele pasto do Allianz Parque, daquele estádio podre que é o Allianz Parque na questão do gramado, né? Porque o estádio é bonito, mas a grama é um pasto. Outro que sofreu com isso também foi o Moreira, que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e por isso deixou o campo ontem ali, três lesionados de uma vez só naquele pasto, naquela bosta de gramado do Allianz Parque, né? Com a lesão do Ferreirinha, Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato e Eric são opções alternativas para substituir o atacante. Conhecendo o Zubildia, o pouco que a gente conhece o Zubildia, eu acho que ele vai de Wellington Rato ali e colocar o Lucas Moura na ponta esquerda. Enfim, boa recuperação ao Ferreirinha, ao Moreira, ao Patrick Lanza, que voltem e voltem muito bem, né? Para você, quem que teria que assumir ali a vaga do Ferreirinha? Comente abaixo a sua opinião. Bom, demorou, mas finalmente saiu, hein, rapaziada? É, na manhã de hoje o São Paulo anunciou oficialmente seu mais novo reforço para a temporada. Agora é oficial. Juan Tressoud é do São Paulo. Agora sim, devidamente anunciado, né? Aquilo que eu falei para vocês que iria acontecer na semana passada, aconteceu, né? O clube estava esperando o mesmo clássico aí contra o Porco para anunciar o zagueiro, foi o que aconteceu. O Juan assina por um ano ali, por empréstimo, né? Assinou com o São Paulo por empréstimo de um ano, vínculo até o ano que vem com a opção de compra fixar em contrato. Assim que ter seu nome publicado no BID, né? O boletim informativo diário da CBF, ele já estará disponível aí para jogar com a camisa do trigo para fazer a sua estreia, né, rapaziada? Ele que já treinou com o elenco, né? Está treinando ali, chegou bem. Bom jogador, bom zagueiro, né? O novo zagueiro do São Paulo disse o seguinte em sua chegada, abre aspas, Estou muito feliz por estar aqui, de novo no meu país, perto da minha família, das pessoas que eu amo e nesse clube gigantesco. Acho que a gente tem tudo para conquistar grandes coisas esse ano, fecha aspas, disse o Juan. Boa sorte aí ao Tressoud, que posso estar à disposição um quanto antes para ajudar, né, rapaziada? Bom, e a saga pela busca de um novo lateral esquerdo no São Paulo continua, contudo, parece estar próximo de um final e um final muito feliz. Alexandro hoje não é prioridade mais da diretoria tricolor, mas ainda não está completamente descartado não, viu? A bola da vez é Mário Rui, como eu já falei para vocês aí no final de semana. Quem me acompanha no canal secundário já sabe da atualização de ontem, né, que eu fiz lá para vocês, vocês viram que o negócio está caminhando muito bem. Se você não assistir, eu vou deixar na tela final aqui para você assistir depois, tá? Isso porque temos mais uma atualização super, hiper, mega importante sobre esse caso. Segundo o jornalista Alfredo Pedulá, o São Paulo fechou um acordo com Mário Rui. Só resta o staff do atleta conseguir a rescisão de contrato junto ao Napoli, que aí o negócio vai ser finalizado. Isso não deve ser problema, tá, a questão da rescisão, porque o Napoli não tem em seus planos a permanência do Mário Rui. Então aí está aí a informação bombástica que pegou todo mundo de surpresa hoje. Parece que o negócio está caminhando muito bem para um acordo, um anúncio oficial. Recebemos que o São Paulo fez uma proposta de três anos com possibilidade de renovação por mais um ano. Tem uma outra informação que diz que o São Paulo fechou aí um acordo verbal com o Mário Rui até dezembro de 2026. Só no anúncio oficial mesmo a gente vai saber. Mas as informações aí que estão chegando é que o São Paulo tem um acordo com o Mário Rui. Mário Rui disse sim ao São Paulo e está próximo de ser anunciado como novo reforço do tricolor para essa temporada. Se tudo der certo, Mário Rui chega essa semana no Brasil, chega na capital paulista até quinta-feira para realizar os exames médicos e assinar contato de ser anunciado e já treinar com o elenco. Vamos aguardar essa semana, teremos novidades nesse caso. Mário e seu staff estão muito empolgados com a possibilidade, com a oportunidade de ter essa experiência no futebol brasileiro. O Alexandre fez a maior novela, até agora nada, né? Ele está aqui no Brasil inclusive hoje. Mário Rui já tende a vir, já gostou, muito rápido, sem muita novela, sem muito alarde, né? E vale muito a pena por conta disso também. É um bom jogador, eu fiz os melhores lances dele lá no canal secundário, depois você assista lá porque está muito bom também, tá? E eu soube hoje aí que houve uma reunião entre São Paulo e o staff de Mário Rui nas últimas horas e as conversas foram consideradas muito positivas. Tende a evoluir, vamos aguardar e torcer. E o anúncio oficial da nova contratação pode acontecer a qualquer momento. Fiquemos atentos aí, rapaziada. Gostaram dessa informação? Mário Rui no São Paulo, você acha uma boa? Comente abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Clica aqui e assista também esse vídeo dos melhores lances do Mário Rui. Tamo junto, forte abraço. Fui. E tem lá as autorizações também, viu? A nossa obsessão é a história dele.